Que menina abusada no baile funk se revela Em casa ela é santinha e no fluxo Ela solta a fera, não pode ver uma piroca Ela sarra e esfrega, se a Bete tá do seu lado Aponta e fala pra ela Aponta e fala pra ela Aponta pra ela e fala Aponta pra ela e fala Safada, piranha da favela, cachorra Põe sua copal na tcheca dela Safada, piranha da favela, cachorra Vem o André Mendes, abre as pernas, safada Piranha da favela, cachorra Põe sua copal na tcheca dela, safada Piranha da favela, cachorra Vem o pau e já abre as pernas Vem o pau e já abre as pernas Em casa ela é santinha e no fluxo Ela solta a fera, não pode ver uma piroca Ela sarra e esfrega, se a Bete tá do seu lado Aponta e fala pra ela Aponta e fala pra ela Aponta pra ela e fala Aponta pra ela e fala Safada, piranha da favela, cachorra Põe sua copal na tcheca dela, safada Piranha da favela, cachorra Vem o André Mendes, abre as pernas, safada Piranha da favela, cachorra Põe sua copal na tcheca dela, safada Piranha da favela, cachorra Vem o pau e já abre as pernas